O que é o banco de réu Luiz Augusto Duarte, que foi acusado de tentar matar com o uso de soda cáustica Patrícia Barbosa Ponciano. O fato ocorreu no dia 24 de setembro do ano passado em uma casa do bairro Sumaré. O acusado foi preso em flagrante. O julgamento tem início às 8 horas da manhã. No dia 18, outra tentativa de homicídio. O acusado é Denier Calvich. O crime ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2011 no bairro Enriqueta. Já no dia 28, será julgado o caso de homicídio, tendo como réu Jean Carlos da Silva, o Nhaça, acusado de matar Emerson Antônio da Silva. Crime praticado no dia 1º de agosto do ano de 2009 nos predinhos.